Pessoal, vamos falar sobre carnaval de 2022, hein? Será que vai ter carnaval em 2022? Vamos entender como é que está essa coisa aí, com a variante Omicron agora, se a coisa melhorou, piorou, enfim, como é que está esse caso. Essa notícia foi sugerida por Ancapsu, meu jornal nacional diário, Condomínio de Mosquito da Jaca do Xandão, Sinistro do STF, Peter Careca, El Kratos de Gods of War, Rafa Festeiro do Ancapistão e Servidor Público do Ancapistão. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está essa grande discussão agora, né? Carnaval 2022 parece que não, mas já está aqui, já está aí, pô, já estamos quase na virada do ano. Semana que vem, meu amigo, essa semana agora já é dezembro, já, cara, acabou o ano, Natal já começa janeiro, janeiro, aqui no Rio de Janeiro já tem desfile de escola de samba, aqueles ensaios que eles fazem na Sapucaí, já tem um monte de bloco de carnaval rodando em janeiro, então, meu amigo, o carnaval já vai começar agora, essa decisão tem que ser uma decisão rápida, vai ter carnaval ou não vai ter carnaval, né? Então, antes de mais nada, deixa eu dar o argumento desse pessoal, quem é a favor, quem é contra e por quê, e depois no final vou falar a visão libertária desse troço, que, lógico, como vocês podem imaginar, é que o governo não deveria decidir isso, quem deveria decidir isso é a população. Mas, enfim, São Paulo está tudo empolgado aqui, que vai ter uma lista de blocos, espera 18 milhões de pessoas no carnaval, vai ter um festão em São Paulo, olha que bacana, está aparecendo o carnaval de 2020, quando o Dória falou, esse aqui é o Instagram do Dória aqui, olha só, o carnaval de 2020 de São Paulo está contagiante. É, meu amigo, contagiou mesmo, não é brincadeira não, ele fala literalmente isso no vídeo aqui, né? Não vou tocar o vídeo dele não, mas, enfim, essa é a grande preocupação, né? O pessoal está vendo que, neste momento, a pandemia aqui no Brasil, ela está muito leve, já está acabando, né? A variante Delta aqui no Brasil não fez nem cosquinha, porque ela era parecida com a variante Gamma, então meio que não fez diferença. doença, o número de internados, de pessoas infectadas está muito baixo, então, assim, se dependesse da situação atual aqui no Brasil, a gente deveria ter carnaval tranquilamente, não há nenhuma restrição quanto a isso, né? Porém, o que aconteceu? Surgiu agora a notícia da variante AB1.1.529, ou a variante Ômicron lá na África do Sul, que tem um monte de mutações, aí ninguém sabe se é mais contagiosa, se é pior, se é melhor, o que é, e coisa e tal. Então, e muita gente está assustada com esse negócio e está querendo propor o cancelamento do carnaval de 2022. Várias cidades do interior do estado, vários estados aqui do Brasil já cancelaram o carnaval de 2022, mas as grandes capitais, particularmente São Paulo e Rio de Janeiro, continuam com propostas de manter o carnaval. E aqui no Rio, como eu falei, aqui no Rio e o carnaval já começa agora, é um mês, estamos a um mês do carnaval começar aqui no Rio de Janeiro. O que? Por óbvio, se não pode ter o carnaval, não vai ter também bloco de carnaval, não vai ter ensaio de escola de samba, não vai ter nada disso, não tem lógica, né? Bom, já tem até projeto de lei para cancelar o carnaval em 2022, projeto do senhor Pastor Eurico do Patriotas do Pernambuco, ele já protocolou a proposta para cancelar o carnaval, porque a ideia é justamente essa, né? Em 2020, um erro que todo mundo diz, né? Foi justamente de ter sido feito o carnaval na época e que com isso teria dado início a primeira onda da covid aqui no Brasil. Eu particularmente não vejo dessa forma, tá? Eu acho que a primeira onda do Brasil seria inevitável de qualquer forma, eu acho que ela já estava se espalhando aqui no Brasil muito antes do carnaval e eu tenho minhas dúvidas se eventos ao ar livre de fato aumentam transmissão desse vírus, né? Vários questionamentos quanto a isso, mas o fato é que esse é o questionamento desse pessoal, não, carnaval vai causar muita aglomeração, não sei o que lá e coisa e tal e vai transmitir mais o vírus e vai piorar a situação. O Eduardo Paes é outro que está empolgado com o carnaval aqui no Rio, o Rio de Janeiro, vocês sabem, é uma cidade que vive do turismo, Rio de Janeiro sem turismo não tem nada, fonte de renda aqui, acabou, né? Acabou tudo, a única empresa de maior porte que tem aqui no Rio de Janeiro é a Petrobras e mesmo ela está saindo, porque botaram tanto imposto em cima dela que, pô, né? Lógico, está vazando lá para o Espírito Santo, então no final das contas o que sobrou aqui no Rio foi só isso, o resto foi todo mundo embora, o que tem no Rio de Janeiro é turismo, então o carnaval acaba sendo muito importante para a cidade do Rio de Janeiro neste sentido. Agora, o Eduardo Paes, lógico, ele sabe que a patrulha aqui no Rio é enorme, ele já falou, não, se não tiver condição não vai ter, coisa e tal, e, bem, enfim, essa é a discussão que tem aí, se vale a pena cancelar o carnaval ou não vai. Veja, eu acho, eu não gosto de carnaval, não sou uma pessoa que gosta de carnaval, então eu tô de acordo com a opinião do Bolsonaro, né? Como não seria muito estranho o Bolsonaro ter acertado tudo nessa questão de pandemia, ele tá correto nessa também. A questão é, lockdown o Brasil não aguenta mais, aliás, não aguentava nem aquele que teve, foi um absurdo aquilo que fizeram, não tem necessidade, não havia necessidade daquilo, não deveria ter sido feito de forma alguma, é um absurdo completo. O fato é que a minha preocupação não é o carnaval. Carnaval, se vai ter ou não vai ter, olha só, eu não faço tanta diferença assim, pessoalmente, não faz diferença pra mim, a questão toda é se vai ter lockdown ou não vai ter lockdown. E esse é o problema, o Bolsonaro colocou aqui que quem decide é o Supremo se vai ter carnaval ou não, dando uma alfinetada nos caras, apesar de que, eu acho que isso aqui ficou mal essa frase, tá? Ele não deveria ter usado esse tipo de coisa. Sim, eu sei que no final das contas ele tá puto porque ele decide uma coisa, o Supremo muda e coisa e tal, principalmente com relação à pandemia, ele tava indo tudo no caminho certo, o Supremo não, não pode, tem que travar tudo, tem que deixar os governadores trancar todo mundo em casa e não sei o que lá, por motivo puramente político fizeram essa mudança aí. Eu concordo com ele, de qualquer forma não fica bem ele falando esse tipo de coisa, quem decide é o Supremo, porque ele tá entregando o poder de decisão ao Supremo, ele não deveria fazer isso, ele deveria continuar dizendo que não, que tem que ter o carnaval mesmo, coisa e tal, e deixa o Supremo cancelar, se for o caso, né? Bom, o problema todo, o ponto que é sensível é com relação a lockdown, muito mais do que a carnaval em si. E é aqui que é o grande problema, porque, veja, ano que vem é ano eleitoral, vai ter muita gente interessado em fazer mais um lockdown, em quebrar mais a economia, porque essa é a maneira de conseguir derrotar Bolsonaro. A verdade é essa, do jeito que a situação tá, se a economia melhorar a coisa tá, o Bolsonaro ganha essa eleição mole, ele já tem a maior chance de ganhar neste momento, se a economia melhorar, ele ganha fácil. A questão toda é, eles sabem que se a economia ficar ruim, ou seja, se tiver um lockdown, uma coisa do gênero, aí a coisa complica, aí realmente o Bolsonaro passa a ter chance de não ganhar essa eleição. E por isso que começa a se tornar muito provável as pessoas fazerem isso. Você quer ver? Vai ter um outro efeito político isso. As universidades já tão enrolando pra voltar às aulas há um tempão, né? Prometeram voltar ano que vem, adivinha? Agora não, agora tem Omicron, meu amigo. É, esquece, nunca mais vai haver aula em universidade pública brasileira, o MEC já devia ter sido privatizado há muito tempo, esse negócio não funciona há muito tempo, esquece, não vai ter mais. As universidades públicas brasileiras acabaram, os professores se recusam a dar aula, a gente já tá sabendo disso, já deviam ter voltado desde outubro, já teve decisão da justiça obrigando a voltar, não voltam e coisa e tal, e não vão voltar ano que vem, vão dizer que tem a Omicron, acabou. Essa é a situação, é o que eu falo. A entidade pública, toda entidade, toda organização obedece a quem paga ela. No final das contas, essa entidade pública, a universidade, ela obedece a político. Pronto, só isso. E no final das contas, o que vai acontecer é, essas universidades vão deixar de existir, não vão funcionar mais, não tem jeito, infelizmente, acabou a universidade pública no Brasil. Pode escrever. Ano que vem, professores não vão voltar por conta da Omicron, né? O que eles tão querendo dizer aqui. Bom, então, quem decide o Supremo sobre o Carnaval, vamos ver. E aí, deixa eu falar o que eu acho que vai acontecer. A verdade é que, segundo, vem algumas notícias lá da África do Sul, ao contrário desse escarcel todo que estão fazendo, essa variante não é tão problemática assim. Embora ela seja mais transmissível, ela é menos grave. Tá aqui, ó. A Associação Médica da África do Sul diz que a variante Omicron causa apenas uma doença leve. Isso não é estranho, tá? Veja, a variação do vírus, ele sempre tende a ser mais contagioso com o tempo e menos grave, porque não é interesse do vírus matar a pessoa, não tem interesse do vírus em matar o hospedeiro. Então, sempre que tem essa variação, sempre que tem mutação, a tendência é essa. É o vírus ficar mais contagioso e menos letal. Não quer dizer que seja sempre assim, tá? Pode ser que tenha um que seja mais letal e menos contagioso, enfim. Mas a tendência é essa. E tudo indica que essa mutação vai nesse sentido. O fato é que estão fazendo esse escarcel todo, porque tem 50 mutações, mas na prática tem que ver como é que isso se comporta no corpo humano. Pode ser justamente que não dê nada. Isso só dá uns sintomas leves. É mal possível você ver alguns sintomas nessa doença, dessa variante Ômicron. Então, se for isso, a chance de ter um problema grande é menor. Porque justamente isso vai se mostrar nos próximos meses, né? A grande questão aqui é o fator político. Como eu falei, o fator político é muito forte nesse caso. Vai ter muita gente querendo forçar lockdown, vai ter muita gente querendo acabar com aula e coisa e tal, justamente pra culpar Bolsonaro, pra dar a impressão de que, pô, Bolsonaro falhou no combate da doença e coisa e tal. Quando a gente vê o problema, na verdade, o Bolsonaro tomou todas as decisões corretas. Quem impediu ele de tomar as decisões corretas foi o Supremo, foram os estados e municípios. Então, essa é a situação. A grande questão aqui é se essa variante vai ter pelo menos um mínimo de letalidade pra dar chance pro pessoal fazer isso. Porque se foi igual a variante Delta aqui no Brasil, o pessoal tava doido pra ter uma onda da variante Delta no Brasil. É que não teve mesmo. Não mudou nada, né? Só não fez diferença nenhuma. Então, vai depender disso. Se essa variante, de fato, fizer alguma diferença ou não, vamos ver se vai fazer alguma coisa aqui no Brasil de fato. Bom, eu não acredito que vá gerar isso. Acho que ela vai ser mesmo uma coisa muito leve. Não vai fazer diferença nenhuma. A questão toda é, e a parte política? Como é que vai reagir a elite política brasileira? Vamos ver, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.